Se liga só no papo, o PP é o caralho, querido Cabral seu filho da puta, você vai morrer Se liga só na visão em, isso aqui é o bonde do comando Nunca se errada, a bala vai comer, vai morrer polícia, vai morrer bandido e o crime não vai parar Puta que pariu, puta que pariu, foi por causa da OPP parama finita Brasil Puta que pariu, é notícia nacional rolando em todo o Brasil Se você não tá ligado, mano, preste atenção, eles tentaram invadir Vila Cruzeiro Chato vão tomar o morro todo, olha o que eu vou te dizer Pegaram todo mundo e não acharam o FB Se liga no mapa, olha o que eu vou te falar, botar no FB pra OPP ralar Se tu não tá ligado, o FB já me falou Vai destruir contra o Niterói, vai acabar o Cristo Redentor Se liga no meu papo e o FB mandou falar Cuidado o PP, que o bonde vai voltar Quem é comando vermelho canta bem alto O PP é o caralho, se marcar nós quebra os ossos O humor é nosso, o humor é nosso O PP é o caralho, nada deles tudo nosso O humor é nosso, o humor é nosso FB foi quem falou, se marcar ele quebra os ossos Puta que pariu, puta que pariu Foi por causa da OPP para a Avenida Brasil Puta que pariu, é notícia nacional rolando em todo o Brasil Se você não tá ligado, mano, preste atenção Eles tentaram invadir Vila Cruzeiro Chato, vão tomar o morro todo Olha o que eu vou te dizer Pegaram todo mundo e não acharam o FB Se liga no mapa, olha o que eu vou te falar Botar no FB pra OPP ralar Se tu não tá ligado, o FB já me falou Vai destruir contra o Niterói Vai acabar o Cristo Redentor Se liga no meu papo e o FB mandou falar Cuidado o PP, que o bonde vai voltar Quem é comando vermelho canta bem alto O PP é o caralho, se marcar nós quebra os ossos O humor é nosso O humor é nosso O PP é o caralho, nada deles, tudo nosso O humor é nosso O humor é nosso FB foi quem falou Se marcar ele quebra os ossos VILLECIO 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 Obrigado.